Eu sei que nada tem a dizer, mas anda dizendo sem ter palavra, bandida, sempre há um jeito de escapar. Seria tudo muito melhor, se a música é fácil, você só dá raiva, dá gritar, não exigir sem classificar, não. Eu amo você. Eu amo você. Eu amo você. Eu sou o peito, não vou achar a palavra, o meu sentimento Não é pouco, nada diz, não é beijo e nem feliz Eu sou o peito, sento o peito, choro, qualquer momento Não importa, tanto faz, se é pra sempre ou nunca mais Aplausos Aplausos Pensei em que eu falo atrás de mim Aplausos 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 Eu sou tentador, já falo com os espertos O banco é coordenada, diz, não é triste nem feliz Certo, sendo um banco, chorou, não lembrou Não importa o que faz, se é pra sempre ou nunca mais Não é dedo, nem é riso, não é razo, não é bobo, nem ouro Não é fato, nem é dedo, não é raro, não é bobo, não é isso Não é roubo, não é raro, não é dito, não é bobo Eu sou tentador, já falo com os espertos Eu sei que nada tenho a dizer Pensei em que uma ladra de mim Seria muito melhor Pensei 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 Pensei